Sem voltar, minha vida, vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado e noite sem lua A vida vazia de sentimento Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Na minha vida Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado e noite sem lua Vida vazia, de sentimento Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia, saudade sua Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Eu não aguento Fala cabelinho E aí, tal? E aí, tal? Sete mil pessoas? Ah, ótimo Gente, simbora A gente tá se rajustando aqui no som Daqui a pouquinho a gente vai tirando Gente, certo aí cabelo? Agora deu certo? Bora gente, agora sim Simbora Sim, enfim Alguém dá uma retona aí, o áudio Tá bom? Fala, Valdeção Pietro, tá certinho? Beleza? Sim, agora sim Agora chegamos agora aos reajustes aqui, os finais O áudio, gente Acontece, as coisas ao vivo é assim mesmo Mas vem cá, vem pra cá Vamos entrar, gente Olha só A gente vai mandando som aqui Conforme as pessoas vão entrando Já já a gente vai falar das promoções, tá bom? Alô, Romo, R.W.S.O.A Alô, menino Deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores Alô, Casa do Forro Pra você que tá construindo Pra você que tá reformando Pra você que tem que fazer aí um visual novo na sua casa Casa do Forro é o melhor Quase morrer, mas tá certo Mas gente, olha só Pra quem tá construindo Pra quem tá reformando Que a gente precisa colocar um teto novo Alô, é Casa do Forro Dá uma ligadinha lá, pessoal Gente boa, gente fina O melhor preço da cidade, tá bom? Simbora Daqui a pouquinho tem sorteio na live aí, tá bom, gente? Vocês podem ir acessando aí Se inscreve Siga-me no Instagram Siga lá no R.W.Celulares Rapaz, encheu nós bastante de promoções bacanas Aqui vai ter fone Bluetooth pra vocês Caixinha Vai ter camiseta Entendeu? Vai ter sorteio aqui também De alguns brindes também Da Poliane Alô, Poliane Tamo junto, hein? Pessoal da Natura Vai estar aqui Sorteando um brinde De perfume masculino Tá bom? Pra vocês Alô, terra Rica rações Alô, Marcelo Homem certo Hã? Rapaz Tem que cair na conta Gente, vamos chegar sem mais delongas Vamos chegando Nós vamos testando os áudios aqui Daqui a pouquinho Vocês vão dando retorno pra gente Alô, vai dar som Chegou, menino? Agora tá redondinho? Agora vai dar certo Simbora Vamos de moda, tá bom, gente? Simbora Simbora Vamos fazer um som aqui A gente vai chegando Conforme vai conseguindo as pessoas aí A gente vai falando pra vocês, tá? Gente Quem não fez a doação aí Faça, tá bom? O telefone pra doação é 9251 4848 Tá bom? Se você tem vontade Quem não deu, doa Simbora Alô, Ito É você, menino Alguém me disse que você falou Que essa graça tem verdade Que não me ama Que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não me atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade Se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos deu, na sala Que é só minha Que soa de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem? Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me beija A mão que me apedreja Se detém minha cama Depois de ir de palma Diz que não me quer Mas vive atrás de mim É o telefone não me atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade Se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos deu, na sala Que é só minha Que soa de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem? Por que o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Meu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se detém minha cama Depois de ir de palma Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Eu cansei de avisar O meu coração Aí ele toma a cuidar Com essa paixão Amor quando é demais É um campo iluminado Se explode Se explodir uma vez Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso machucar Posso machucar E vai com calma Coração Te cuidar com essa paixão O amor é bonito O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Te cuidar com o coração O amor é bonito É gostoso Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Oh, chinela velha Alô, Gisele Tamo junto Um abraço Festa cá, menino Alô, Everton Bueno Pessoal do Conexão Cidade Tá ligado com a gente aqui Obrigado pela força, Everton Tamo junto, hein, meu rei Sempre Alô, Marcelão Machado Tamo junto, hein, meu guerreiro Queremos você aqui Igual o Danilo Gentini, viu Você fazer um forró com a gente aqui Alô, Denise Denise Arantes Obrigado pela presença A Meire Meire Almeida Obrigado pela presença também Tamo junto Alô, Robertão Tamo junto, hein Deus amados Guerreira Queremos mandar um abraço aqui também Para o Vini Jack Produções Menino Forrozeiro do Bom Não tive a oportunidade De participar da live dele lá Mas foi um sucesso, viu O Aldeção Prieta Tem companhia pessoal aí Da comunicação Visual Alô, Deógeno Obrigado por toda a força E ajuda, hein, meu rei Estamos juntos Vamos ver quem mais está aqui com a gente Alô, Henrique Dantas Da Terra Rica Rações Estamos juntos, meu rei Alô, Marcelão Um abraço para você Vim, meu guerreiro Deus amados Também está aqui com a gente Alô, Thaís Araújo Cadê o Samuca Samuca caiu, hein Rapaz do céu Alô, Michel Hoje é aniversário Não, dia 15 é aniversário Alô, Michel Um abraço para você, meu guerreiro Tamo junto Alô, Rocha Saudade Nós somos irmãos de Cantil Mas ele Gente, lembrando Corre, corre Se inscreve aí na live Tá bom? Se inscreve no meu canal Lá, Paulo Guedes Cantor Segue aí a live aí Segue o Instagram Do RW Celulares Tem bastante prêmio Para vocês aqui, tá bom? Dá isso aqui para nós Valeu, meu guerreiro Ó, para quem se inscrever E seguir a gente no Instagram E se seguir lá no Na página da RW Celulares A gente vai estar sorteando Esse fone aqui, Bluetooth Esse é top, né pai? Esse aqui é um presente Lá do nosso patrocinador Lá da RW Celulares Alô, Romulo Fala comigo aqui, menina Se você já conseguiu Conectar com a gente aí Firmeza Bom, naquem, ó Quem seguir Então, lembrando Que tem que seguir eu no Instagram Seguir a RW Celulares Chega lá e marcar Vim pela promoção Live do Paulo Guedes Cantor Compartilha lá Para dois amigos lá Que você já vai estar Participando do sorteio Tá bom? Comenta aqui também Na faz o Facebook Aqui também Hashtag Eu quero participar Da promoção E tamo junto Firmeza? Daqui a pouquinho Também tem caixinha De música para vocês Tem brindes Também tem camiseta Traz essa camisa Para nós aqui Henrique, fazendo favor Esse aqui é do meu brother Alô, a RW Celulares Alô, Romulo Estamos juntos, hein meu reino Esqueci de você não Para você que está com problema Com tela de celular Para você que está com problema De celular, iPhone Qualquer smartphone Em geral, ó Procure a RW Celulares Tem promoção lá A partir de 90 reais, né? Se não me engano É, 90 reais Troca de tela Firmeza? Nós estamos juntos A gente vai estar sorteando Também a camiseta dessa aqui Firmeza? Ah, lembrando que também A RW Celulares Está patrocinando Duas assistências técnicas Aí Num valor de 150 reais Né? Então são duas, tá? Se O seu celular A tela for mais cara Você paga só a diferença Tá bom? Daqui a pouquinho Vai se inscrevendo aí Que daqui a pouquinho A gente já faz a promoção Simbora de moda Simbora Alô, Alceu Tamo junto Um abraço pessoal De Araguaia Guaruaná Às vezes me pego Sozinho Pensando em você Me bate a saudade No peito Querendo te ver E saio meio A multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar O seu rosto Em outra mulher Mas nada que vez É igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando Uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico Pensando em nós dois Do jeito que era Um antes e um depois Por ser um gostoso Do amor Solto no ar Mas cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Mas cadê você? Que não viu por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Alô, Cisão Tamo junto, hein, meu guerreiro Mas nada que veja é igual a você Eu não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico Pensando em nós dois Do jeito que era Um antes e um depois O cheiro gostoso Do amor Solto no ar Mas cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Mas cadê você? Que não viu por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de corações A minha memória Reprisa você Tá com a alma na tela Sou a chama da vela Que quase se apaga Com o som pro ar Viaja ao passado Revira os guardados Enquanto em seguro Mas pensa aqui Nesse presente Você não está Eu apago as luzes E dei sua portada Frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer Pois a cada manhã É um futuro incerto Que não atrás de volta A bater nessa porta Que nunca pensou A você E vem E vem Que se ele sonha o vento Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero com o fogo Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre o sonho dos sonhos Mais lindo é viver esse amor A minha memória A minha memória Reprisa você Tá com a alma na tela Sou a chama da vela Que quase se apaga Com o som pro ar Viaja ao passado Revira os guardados Um tanto inseguro Alô, Alcibo, Olivia Nesse presente Você não está Alô, Daniela Pago as luzes E dei sua portada Frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer Pois a cada manhã É um futuro incerto Que não atrás de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou Pra você Seu ó E vem Nem que se ele sonha o vento Ah, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como fogo Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos Os sonhos Mais lindo é viver esse amor E vem Nem que se ele sonha o vento Ah, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como fogo Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos Os sonhos Mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos Os sonhos Mais lindo é viver Esse amor Simbora, menino Vamos ver com quantas pessoas Tá com a gente aqui já É É Rapaz Olha só Tá perdido aqui Alô Aline Rodrigues Você viu Pode um trem desse Olha Tá falando aqui Que eu fui um menino muito bom na escola Será que por cima um trem desse Simbora, menino Alô, Dani Dani, obrigado pela presença Falou que ia estar junto Tamo junto Compartilha aí pessoal Gente Tá, para as pessoas entrando aqui Daqui a pouquinho tem prêmio para vocês aqui Ó, o telefone para doações aqui Que a gente está arrecadando Quem puder doar A gente aceita qualquer tipo de doação Tá bom Sem Restrito algum A não ser que seja preciso Gente, a gente aceita qualquer tipo de doação Tá bom Liga aqui no telefone 9251-4848 Que a gente vai estar atendendo aqui E anotando aqui É que a gente busca depois Na casa de vocês Tá bom Ou quem quiser mandar A gente tem um ponto de entrega Lá no salão do John John Alô, John John A correria foi grande Meu bem Deu Quem puder Ligar para ti Tá bom Mas enfim Deu certo Alô, vamos RWCelulares Estamos juntos Alô, Carneiro Imóveis Pessoal lá da Carneiro Imóveis Pessoal está trabalhando Alô, Camila Estela Nicole Alô, Zé Vito Tamo junto, hein Alô, Deskilsson Tamo junto, hein Luquinha aqui é o melhor Alô, Vodasson Simbora? Nós vamos de modo aqui Olha só Gente, vão seguindo a gente lá no Instagram E vão compartilhando essa live aí E vão Vamos fazer o seguinte Vamos fazer pelo Facebook Facebook mesmo Coloca lá Hashtag Promoção Paulo Guedes Cantor E coloca assim RWCelulares A loja que conecta você ao futuro Firmeza? Que aí você já participa A gente já vai vendo aqui Já vai separando Daqui a pouquinho rola o sorteio Tá bom? A gente está aceitando cesta básica Produto de limpeza Alquim gel Pessoal da Droga Mais Brasil Alô, Leandro Tamo junto, viu? Que dou pra gente aí Uma caixa lacrada de álcool em gel Com mais máscara Mais kit de De remédio aqui pra gente Tá bom? Tamo junto Alô, Leandrão Da farmácia Obrigado pela colaboração Firmeza, meu rei Simbora de moda? Simbora aqui, rei Quer conversar? Vai pro Danilo Hoje é só as modas raiz aqui Simbora Hoje é Alô, Sanfoneiro Meu alceio Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais esperta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente E desde que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Passe pra mim os seus dedos Passe pra mim os seus dedos Disso a seus olhos Vivendo esse amor Tão gostoso Por telepatia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Eu sinto seu corpo bonito Voar no infinito Do meu pensamento Eu tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Quando será o nosso dia Te quero inteirinha Na hora marcada Eu quero te ver Minha estrela Brilhar no meu céu Até de madrugada E desde que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Passe pra mim os seus dedos Passe pra mim os seus dedos Passe pra mim os seus dedos De seus seus dedos E se eu não gostoso Por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Oi Mozerlândia, como é o nome daquela que não deu certo lá na live do menino lá? É, da live? É, da live do menino lá, como é que é o nome dela que não deu certo, manda lá no velho, que o Danilo mandou? Não tô lembrado. Ah, é, tem a Gilda lá de Mozerlândia. A Gilda, a Gilda de Mozerlândia. Gilda, ó, um beijo pra você, obrigado pela presença, tá? É, o pessoal da Torre Chorel também tá ligado, tá bem? Alô, Torre Chorel, alô todos os violeiros aí de Barrogaço, todos os músicos, tamo junto, hein, rapaziada. Aruanã. Alô, De Anjo, tamo junto, hein, meu rei, um abraço pra você, obrigado por todo o esforço aí, por ter me ajudado nessa jornada aqui. Mandar um abraço pro amigo Cabelo também que tá ali, só, geranciando as coisas. Mandar um alô pro pessoal aí do grupo, dos violeiros. Um abraço também pro grupo aí dos violeiros, tamo junto, hein. Alô. Tion Viola, alô o Neguinho também, o Neguinho. O Janete Cagat, também que tá ligado. O Janetinha, abraço pra você. Abraço, Janete. E a todo o pessoal do grupo Sakaio, todo mundo aí. Tamo junto. Batatinha. Simbora de moro. Ô, chinelo. Alô, dona Charlotte Guedes Sampaio. Quando eu te perdi, não compreendi, tua ingratidão. Deverás chorar, sem me conformar, com a solidão, a louva do sol. A nossa casinha. A nossa casinha na beira da linha, tão triste ficou. Só o teu perfume, fazendo ciúmes, foi o que restou. Teu procedimento. Teu procedimento, me fez infeliz, deixando em meu peito, uma cicatriz, ao te ver de braços, com um novo amor. Não sei como pude suportador. Não sei como pude suportar a dor, eu sei que um homem não deve chorar. Por uma mulher, me abandonar, mas acreditando nos carinhos teus, com o desengão, quem chorou fui eu. Vamos, Sarlin. Sarlin e os barros. Tamo junto, hein, pai. E, cara! E, cara! E, cara! Você faz um ar, que eu desengarro, e a saudade se virá um fim. A cega pra mim, nova ilusão No jardim do amor, a nova flor, veio florescer Trazendo bonança e nova esperança, para o meu viver Dizem que a luz que vem para o bem Um amor se vai, e outro logo vem Como não amar, o que não tenha fim O que me fizesse, foi um bem pra mim Não venho impedir, não venho implorar Venho aqui somente, para me contar Que não me interessa mais o seu amor Pois tenho comigo, minha nova flor Como é que a gente tá aí? Alô, Henrique Deixa só a gente dar uma olhada aqui, como é que tá o pessoal Alô, Alcina Cimento Esse aí, meu avô, tá lá na Bolívia assistindo a gente Um abraço a todos os seus companheiros aí Firmeza Deixa eu fazer uma chamada aqui Vamos ver esse rapaz, só que eu tô com moral com ele Alô, Rômulo Me atende, menino Me atendeu, né rapaz? Deu certo aí? Nossa, a conexão tá fraca Caramba Tá me escutando, mano, velho? Eita, nós Tentar novamente Alô, José Simar Simbora Ó, pra você que tá querendo comprar uma cerveja zelada De verdade, aquela trincando no ponto Nós temos a distribuidora ali a zero grau Fica ali no setor São João, próximo ao Marisa Mariano, tá bom? Tá patrocinando a gente aí com um fardo de arroz com a gente Obrigado aí, José Simar, pela doação Tamo junto, viu, meu guerreiro? Precisar da gente é só falar Firmeza? Vamos de moda aqui Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu não vivo sem você O tempo passa Cai a noite O dia vem Aí eu dou valor, hein Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Eu sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu O mais que eu queira desfaçar como sou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Eu sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfaçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Oh, chinela véi Por isso que eu falo Você trouxe o seu diferenciado Eu gostei É o seu Você é meu irmão Sabe disso, né? Vamos junto, meu guerreiro Vamos junto Janete Alô, Janete Da Terra Rica Rações Alô, Marcelão Tamo junto, viu? Se você tá precisando aí De uma ração boa De qualidade Em frente ali O Cristino Costa Tem uma das melhores lojas De negociação Preço barato De verdade Lá você encontra de tudo Tá bom? Lá tem veterinário Lá tem É tosador que fala? Lá tem o tosador Henrique Banho e tosa Tá bom? Completo pra vocês Com melhores promoções da cidade Lá se você leva seu cão Você ganha desconto Na consulta Do veterinário, né? Quem que é o veterinário lá? Doutora Gabriela Doutor Fábio Doutor Ian Viu? Não tenha medo, menino Tem quem cuida Do seu amigo bicho Sembora de moda Doutor Fábio Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou em sério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu E desse a mala pronta Arruma suas roupas Pode ir embora A hora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar E desse a mala pronta Alô, Alci? Vamos junto, meu companheiro Um abraço pra todos os bolivianos aí Não dá mais Não dá mais Não valeu Não valeu Dessa vez Você me perdeu Você me perdeu E desse a mala pronta E desse a mala pronta Arruma suas roupas Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar E desse a mala pronta Oh, chinela véia Gente, agora quero dar um alô pra vocês aí, ó Pessoal que gosta de uma comida boa, de verdade Tem um restaurante ali, ó Restaurante Vitória Fica ali na Fundo da Cogal Nossa amiga lá tendo Uma das melhores comidas pra você Caseira, carne assada Preço ótimo da cidade, tá bom? Atende delivery Pessoal do restaurante Vitória Obrigado pela presença, viu? Alô, neguinho Fala comigo aqui, menino Que eu vou te mandar um alô contigo Simbora Puxa aí, meu sanfoneiro Alô, menino Segura sai Sei que o seu coração falou de mim Fala comigo, lá Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas com os amigos não tão ajudando A URW celular Sei que seu coração falou de mim Nessa aqui eu já li pra ti, menino Eu achei uma moda sertaneja que o DJ tocou A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal bocado Sofri, sorei e o agrado E não te esqueci Não, 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 também Passei e te liguei Levando fora de hora E nem Ligando o ar com o braço Orando querendo me amar Sei que o seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas com os amigos não tão ajudando Sei que seu coração lutou por mim A última moda sertaneja que o DJ tocou A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal bocado Sofri, sorei e o agrado E não te esqueci Não, 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 também Passei E nem cê tá fazendo agora E nem cê tá fazendo agora Ligando o ar com o braço Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses mal bocado Por esses mal bocado Por esses mal bocado Sofri, chorei e largado E não te esqueci E não te esqueci E não te esqueci Não, não, passei E te liguei Me mando fora de hora Ligando a cobra Chorando Tô querendo me amar Gente, compartilha a live aí com a gente, tá bom? Se inscrevam no meu canal Segue lá, RwCelulares no Instagram Beleza? Segue RwCelulares no Instagram lá Se inscreve, vem pela promoção do cantor Paulo Guedes Já daqui a pouquinho tem promoção pra vocês Tem prêmio aqui, brinde aqui Ô meu amigo, ó falando o homem, o homem aqui Fala meu querido Como é que cê tá? Salve, estamos aqui agarrados, trabalhando na estrada Firme, prestigiando você E com certeza, com certeza Um dos melhores cantores, não só de Barra do Graça Mas do Brasil e do mundo Parabéns aí, sucesso Deus te abençoe, que dê tudo certo E vamo com vamo Vamo falar em solidariedade Tá, ele pode contar com nós Beleza Pede uma moda aí pra nós Toca aquela aí, aquela nossa lá Que cê sempre toca lá no PSP Cê lembra? Sabe Há quanto tempo não te vejo Essa é boa Valeu meu rei Obrigado aí, deu de coração Pelo patrocínio que cê me deu Tá bom Pra quem não conhece o Homer da RW Celulares Foi ele que foi responsável da premiação Aqui da live do Paulo Guedes Tá bom Obrigado hein meu rei Tamo junto Um abraço com Deus aí Valeu Tamo junto RW Celulares Mas a loja que te conecta ao futuro Segura rum E sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê? E sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Decida sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Te amar todas as manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos E vai saudade E diz pra ela E diz pra ela Aparecer E vai saudade Se troca Se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu Fim Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Meu pequeno talismã Nós dois E joga fora os nossos medos E vai saudade E vai saudade E diz pra ela E diz pra ela Aparecer Se troca E vai saudade Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Pra valer O meu Viver Alô, mal da boa Valeu, bom Bora, menino Gente, a gente vai estar sorteando agora aqui essa camiseta aqui Fiquem ligadinhos Os RW celulares, tá bom? Daqui a pouquinho tem brinde aí Tem fone bluetooth Tem caixinha do wi-fi Bluetooth wi-fi também, tá bom? Completo pra vocês aí Vamos sortear essa daqui? Olha só, meu brother Escolhe um nome aí Vá Escolhe aí O melhor comentário da live Vai Márcio O Alisson Souza Esse menino é ajeitado, hein? Canta também Gente boa Alô, Alci O Alisson Souza Alisson, essa camisa aqui é linda Da RW celulares É sua, meu rei Procura a gente lá Liga no 9201 Opa 9208 8273 8273, tá bom? Liga pra gente que você ganhou essa camiseta aqui Vai estar guardada aqui pra ti, vai, beleza? O garoto Gente, eu quero mandar aqui também um abraço aqui Um dos nossos patrocinadores também É o Leozinho Lá do Altas Horas Lanche Beleza Alô, Leozinho Obrigado aí pelo patrocínio Patrocina nós Numa cesta básica O Leozinho lá Do Altas Horas Lanches Meu vizinho Amigo pra caramba Gente boa pra caralho Tamo junto, hein, guerreiro? Bora, só Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele É maravilhoso E pensa em mim Sore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Sore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você ver ele Vamos chegar no primeiro avião Um destino Um destino Um destino a felicidade A felicidade Pra mim Pra mim é você E pense em mim E pense em mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você ver se lembre que eu há muito tempo te amo Quero fazer você ver ele Liga pra mim Liga pra mim Pra ele Eu chore por ele E essa aqui E essa aqui Essa aqui vai ter um amigo Alci Tá lá na Bolívia curtindo a gente, hein Alci, tamo junto, hein Alci, tamo junto, hein, meu rei Alô, Dalila Guedes Só um momento aqui Primeiramente eu quero Dar os parabéns pra majestade mais linda da face da terra Minha mãe fez aniversário dia 21 A gente é pertinho Ó, gente Pra quem não sabe Hoje o Paulo Guedes tá de aniversário também, tá Fazendo 20 aninho 20 aninho, né, Celso? 20 anos que eu tô estacionado Alô, José Marcos e Renan de Aruanã Tamo junto, meu rei, ó Sou conterrâneo aqui, ó É, um abraço Ah, tá bom É o Renan, meu primo Eu tô do José Marcos e Renan Um abraço pra vocês, hein, Aruanã Cocalim Cadê o locutor? Todas as pessoas lá de Matrinchã também que tá ligado Um abraço pra todos Pessoal de Matrinchã também, tá bom Obrigado pela presença de cada um Gente O melhor comentário aqui A gente vai rolar um sorteio do fone aqui Segue nós lá na R&W Celulares lá E segue o Paulo Guedes Cantor no Instagram Coloca lá a hashtag Paulo Guedes Cantor Que você participa da promoção, firmeza? O Douglas Neto, né? Alô, Douglas Neto Um dos melhores locutores aqui de Barra do Gás Tamo junto, viu, Guerreiro? Obrigado Olha só, rapaz Deu uma coisa aqui, hein Simbora, alô, Alcim, segura essa moda aí Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar E todos os meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Você precisa escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar E todos os meus sonhos são teus E todos os meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração perderia Duas vezes você Eu só queria Duas vezes você Se fosse preciso escolher Eu só queria Eu só queria Eu só queria Se a sogra está assistindo em casa Lá também Tá bom? Puxa aí meu sanfoneiro vai Todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Quero ouvir Teus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontram E que passe a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os tempos Estes Jesus E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Só não há razão Pra não ser prazer Dessa vez há de ser Você tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo Este pouco me desce E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te abraço E assim quanto eu te vejo Me aperte em teus braços Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu te abraço E que meu corpo encontre seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Nossa!!! Nota boa Basa boa demais Gente, só um prazo aqui pra nós Agradecer Ouros article 3 e nos outros nosaltres Matia Abraza Muito obrigado tem que traduzir, não tem menino tá fácil não, né RW Celulares mais uma vez, abraço Romulo, obrigado hein cara, pela parceria um dos nossos grandes parceiros aí Casa do Forro dou pra nós aqui uma cesta básica, obrigado hein, tamo junto, é nós que estivemos fazendo lá a festa da empresa final do ano deste ano, na virada deste ano de 2019 pra 2020 tamo junto, alô a barbearia do John John, meu brother essa live era pra ter sido lá, mas devido as condições, que tem que ser aberto, que não pode isso, que não pode aquilo, que tem que ter gel, gel tá aqui tá todo mundo de máscara, perfeito tá bom não pode forçar a amizade ó, o VP Eventos você que tá querendo fazer o seu evento final de ano, nesta temporada ainda não, né gente porque agora a gente tá em pandemia, mas depois que isso tudo passar, vou informar pra vocês aqui, um excelente profissional, o pessoal da VP eventos, quem não conhece o nosso Valdeção Pietro toda a estrutura que você pedir trabalha conforme o cliente pede estrutura, iluminação, palco, som tudo melhor que qualidade, tá bom esse é o cara, tá fazendo hoje nossa live aqui nossa transmissão, todo som, todo equipamento muito obrigado, viu Valdeção, pela parceria, você sabe que nós somos parceiro mesmo afinal não tem conversa não, tá bom ó Leandro, vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Leandro lá da farmácia ele está lá do Droga Mais de Aragaça, você que quer tá fazendo algum tratamento, precisa de algum remédio a Droga Mais é a drogaria certa pra você firmeza alô Leandro, como um dos melhores preços da cidade de Aragaça, tá bom faz entrega trabalha do que forma que vocês pedirem, gente mais um pessoal aqui alô Josimar, eu costumo chamar ele de ex-gordinha meu brother, demais da conta, tá bom Josimar lá da distribuidora, zero hora doou pra gente um fardo de arroz muito obrigado pela sua doação meu brother, tamo junto, viu obrigado mesmo pessoal lá da Carneiro Imóveis você que tá trabalhando que precisa de aluguel você que quer vender sua casa a Carneiro Imóvel tem os melhores clientes pra você firmeza melhor site hoje de divulgação em Barra do Gás chama-se Carneiro Imóveis sete anos a empresa aí crescendo mais rápido da cidade firmeza alô Zé Vito abraço tamo junto hein meu guerreiro pessoal lá do restaurante Vitória também obrigado viu doou pra gente uma cesta básica tamo junto pessoal da Terra Rica Rações alô Marcelo alô Janete tamo junto viu obrigado fit demais marmitaria do meu amigo Pablo Batera ô Pablão tamo junto viu obrigado ele que me ajudou a fazer nos fly na divulgação digital valeu um abraço hein Pablão tamo junto meu guerreiro pra você que quer comprar marmita é fit demais é tudo balanceado né nutricionismo o rapaz trabalha bem é o biché pra você que tem uma alimentação aí que faz academia que tem atividade física tá bom você que quer como é que é aí verdura menina tá bom verdura legumes você que é vegano você que é carnívora igual nós não tem esse negócio nenhum nós como é carne mesmo né bicho é à toa que eu tô desse jeito aqui ó tá foda mas é assim mesmo você tá tem ninguém que camufla no preto aí ó alô ação São Forneiro obrigado meu irmão por você estar junto comigo nessa jornada viu falou Paulo tamo junto eu agradeço de coração mesmo você sabe que você tá junto comigo a gente sempre aí pra cima e pra baixo você chegou pra cá nós estamos mais que amigos além da música um abraço pro seu pai como é que é o nome do seu pai lá seu querido lá em Aruanã alô seu querido de Aruanã um abraço na próxima viagem São Forneiro vai levar esse não deixou pra trás não não a próxima vez que eu for agora você vai comigo não vai nem que seja de jegue mas não chega lá desce na balsa aqui rebatei lá vamos obrigado a todo pessoal de Aruanã alô Milton Milton Saraiva Sione pessoal e uns parentes meus que é lá de Aruanã também estamos juntos obrigado viu um abraço alô Charlotte Guedes Sampaio um beijo mãe se não mandar um beijo pro mãe vai apanho né o Ivan seu primo mandou um abraço pro seu ontem é o Ivan alô Ivan assim que eu for na Aruanã vou visitar todos vocês aí tá bom cola com a gente alô Neilson tá lá em acho que é Vila Rica que ele tá ou é Confrés um dos dois acho que é Vila Rica Vila Rica né alô Neilson Vila Rica cadê o Kito mandar um abraço pra todos os meninos aí do grupo beleza Valdeci Rodrigo Isaac Firmeza obrigado pela participação o Elton Gomes também é meu brother tamo junto hein tamo simbora de moda e em seguida aqui a gente já vai fazer o sorteio aqui das duas caixinhas e do fone não meu querido a caixinha é bíblico maneiro não tá podendo ver tamo junto simbora simbora sou tão dependente sou tão dependente de você um chama que alimenta o fogo da paixão sua que molhou meu coração sou tão dependente de você eu quero ouvir vocês vai percepção aí esse amor Não vai ter fim E chama que alimenta o fogo da paixão E sua que molhou meu coração E sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Eu venho em querer Vem meu céu, meu pão de mel Eu venho em querer Só quem sabe canta, joga lá! E ai 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 Esse amor não vai ter fim 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 Oh, chinelo, ao vivo é assim mesmo Simbola Vamos arrumar Estamos juntos, menino Eu não sei, né Esse trem é meio esquisito, né Tem lá 100, 200 pessoas de na gente Tem ninguém aqui Tem uma TV pra gente, né Na próxima a gente vai Cabelo, vou colar no C Vou bolar um trem diferente, tá Alô, Teóis, um abraço pra você, tá bom Obrigado pela ajuda mesmo, agradeço demais a conta Pela ajuda que você me deu Pela doação que eu tinha o maior prazer Satisfação de estar aqui Realizando o meu evento, tá bom O Teóis, né É comunicação visual, como é que é Ou é digital É marketing digital, né Teóis Produção digital, geral, né Um abraço pra você, meu amigo Teóis Cabelo é Mesma coisa, né cabelo Estamos juntos Estamos embora de moda Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Minha vida vai tá por um fim Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Vou parar de chorar em cima da tela Quem sabe canta, vai Eu vou trocar Com uma canta de um lão Que só manda mensagem E faz ligação se eu Mas o que disse eu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um fim Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Com marca de João Que só manda mensagem E faz ligação se eu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um fim Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Alô menino Sou louquinho a diferenciar Alô meu parceiro É Paulo Henrique, não é? Alô Paulo Henrique É meu amigo Ele era da droga desses seis irmãos Meu brother demais Lá do ponto do espetinho Na 31 de março Estive lá fazendo uns programas no ano passado Vamos fazer um sorteio aqui De uma jantinha pra você Paulo Henrique, meu amigo Nós tamo junto, viu? Ó Quem tiver o melhor Comenta aqui na live Ponto do espetinho Nosso amigo Paulo Henrique Vai tá doando uma jantinha pra vocês Tá bom? A gente vai tá Sorteando aqui daqui a pouquinho Bora? Gente, deixa eu sortear aqui Esse fone de ouvido aqui Traz pra cá Henrique Gente, esse aqui é um dos prêmios Lá da RW Celulares Nosso amigo Romulo Tá? A loja que conecta você É o futuro RW Celulares A loja é digital também Atende em todas as regiões aqui Canarana Água Boa Chavantina Tá bom? É... Que mais? Bom Jardim Caiapônia Piranhas Todo esse lado aqui Do Baixo Araguaia O nosso amigo Romulo Da RW Celulares Tá? Vale dos sonhos também Né meu guerreiro? Tamo junto Tá? Ele que deu esse fone aqui pra gente Um valor de 120 reais Da LB05 Ele é bluetooth Tá bom? Comenta aí na live O melhor comentário agora A partir das... Que hora que é agora? 5 e 24 5 e 25 A partir de agora O melhor comentário da live que tiver Vai levar um fone Tá bom? A gente vai cantar 3 modas aqui Já vem o sorteio Tamo junto? Vazia aqui? Simbora? Simbora? Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tenta Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Quebra tudo, Luquinha O que é que eu vou fazer pra não se perder? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Minha vida Vida vazia Saudade sua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Até o meu sorriso é tão sem graça Já não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não se perder? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Vida vazia Tia líquida O vento sem o lado E noite sem o ar Vida vazia Diz pra não se perder? Noite sem sono Lua vazia Eu não aguento Essa aqui é o Luquinha Se passou o dia para este vento E ainda não posso entender Não me provava em se isso ia acontecer Se ando sempre no mesmo caminho E ainda me encontro com alguém Desde que não estou sozinho eu sei Só surdi o tempo e quantas horas eu sempre sei Estou parado vendo o seu retrato Não vou mais viver Eu vou tentando aceitar Às vezes como o fundo de mim mesmo eu cansei E me esqueço de gritar Sabendo que não posso ser Não tenho assim Não me vejo, já estou cantando Solto minha voz E desabatei Se o telefone toca eu já sei mesmo que não é você Se tudo que um dia me falou eu vejo agora você Se a saudade apete eu não tenho nada a fazer Se não apenas chorar Não vou mais querer explicar Eu já sei Alguém me sofrou e falou Eu sou um sonho você E ainda eu vou te ver Eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar e sentir te ouvir E poder te dizer Como eu amo você Tocar o meu violão e te ver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Eu quero deitar Não vou mais querer explicar Eu já sei Alguém me sofrou e falou Eu sou um sonho você E ainda eu vou te ver Eu quero deitar e sonhar Outra vez Eu sou um sonhar Outra vez Eu sou um sonhar E poder te dizer Como eu amo você Eu quero o meu violão e te ver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Pra viver Como é que eu faço O meu violão Ficar tocando assim? Alô meu rei! Alô Antônio! Lá do sindicato dos mototaxistas Tá bom? Está doando aqui uma cesta básica Em nome de todos os mototaxistas De Barra do Gás Um abraço Um abraço, meu querido Obrigado, hein, cara Gente, é tempo de colaborar Então obrigado aí O pessoal do sindicato dos mototaxistas Alô Antônio! Muito obrigado, tá bom, meu rei? Seja muito bem-vindo A nossa live Obrigado pela doação Vem em nome de todos os mototaxistas Aqui de Barra do Gás Seu Antônio Lá do sindicato dos mototaxistas Tamo junto Obrigado, hein? Vou ligar pra ti sim Tamo junto Vamos mandar essa mão daqui E os comentários aí Como é que tá pro fone de ouvido? Bora, Vinícius! Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante Mas jovem Um ser de vida Eu ainda falo de flores Declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Mesmo o seu telefone Mas é minha cara Mas por dentro eu não mudo Jamais! Um sentimento não paga A doença não sai Seu amor ainda é tudo E tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo tem nível De amar outra vez É meu Eu sei que eu queria encontrá-la Eu sei que eu não devia dizer E se perdoa Bem que eu queria encontrá-la Sorrindo a boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito Sorramos por medo Sorramos por medo Sorramos por medo Mas é minha cara O ver Minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não paga A doença não sai Seu amor ainda é tudo E tudo Daquele momento até hoje Serei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo terrível Se eu te amar outra vez É meu É meu Oh, chinela velho Traz o fone pra cá Simbora, já saiu aqui Vamos para o sorteio? Alô, Dani Alô, Dani Ó Vou chamar aqui, ó Essa aqui é muita Ó Meus parabéns, viu Banda perfeita Parabéns todos Parabéns a todos Preocupados com o próximo Fazer o bem Nunca é demais, né? Por mais Pra quem usa óculos É difícil também, né? Rapaz do céu Por mais ser humanos assim Obrigado, Dani Um abraço pra você Você é a ganhadora desse fone aqui Vou chamar Douglas Douglas Neto Vem aqui Fazer Esse aqui é um dos nossos locutores aqui Ele vai fazer pra você essa chamada aqui Bora Ó Mas eu só aceito fala fina, viu? A ganhadora aqui, ó Chega pra cá, meu rei Nossa amiga Dani Lê aí, ó Comentário dela A banda perfeita Parabéns a todos Preocupados com o próximo Fazer o bem Nunca é demais, né? Um abraço pra você, Dani Obrigado Primeiramente boa tarde a todos Nessa live maravilhosa Pra mim é um prazer enorme estar aqui E eu quero agradecer a cada um de vocês Que acompanha Esse cantor Esse profissional Né? Que faz um trabalho sensacional Eu sou fã de carteirinha Sem dúvida nenhuma E pra mim Eu tava ali, né? Observando a live E com vontade danada De tomar um Guaraná Mas, né? Depois Em casa a gente toma Abraço pro meu amigo Romulo Souza Rw Celulares Apiei do meu cavalo Joguei a espora na arena A loira pode ser bonita Mas não ganha da morena Agora com você, Paulo Vambora Chinela, velho Tá comigo, menino? Vamos dar uns abraços aqui, ó Alô, Alisson Souza Ganhador da camiseta, né? É o Alisson? Não, Alisson Não, esse não é o Alisson Achei que fosse Alô, Daniela, obrigado Expedito, Manuel Wellington Obrigado pela presença Dani, mais uma vez Alô, Janete Obrigado pela presença Valdivino, tamo junto Alô, Valdivino, Lila Guedes Um beijo, meu amor Te amo Luiz Mamontavão Ei, meu brother Um abraço pra você, viu? Tamo junto Compartilha aí pra nós Ajuda a gente Valeu, tamo junto, hein? Simbora Daqui a pouquinho tem um sorteio da caixinha Simbora Puxa aí, meu sanfoneiro Gosto quando a sua mão tem passinha no meu corpo Tá atrevida a minha saia, minha tiça, minha canha Me dançando quase louco Mostro quando o seu olhar Mostro quando o seu olhar Tirou de mim Tirou de mim O puro pé Eu guardei para dançar um fruto especial E só sei que você dá Igual a você Não há ninguém De um alto astral Te amar em mim Que a paz é qualquer mal Te amar em mim O puro pé Dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata O meu amor é seu E só sei que você faz O puro pé O puro pé Eu guardei para dançar um fruto especial E só sei que você dá Igual a você Não há ninguém De um alto astral Te amar em mim Não há ninguém Que apaga pra o esquema Alô, paixão, meninas Aquela vontade de hidratar Já é tarde É quase madrugada Eu não durmo Com você O pensamento é exclusivo E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá o mesmo Com comigo E ao dormir Sozinha Este mês Seus lençóis É o braço E o travesseiro Intensa em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Amor Para agora Já que eu me posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Viver Vivendo a paz Desse amor Oh, meu saponeiro Ser você É você por mim E agora Tão distante Sem amor Amor A dormir Se eu 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 Na impressão Na impressão Irá sentir o meu calor Amor Vá Agora Já que eu me posso sonhar Sentir as suas mãos Viver Vivendo a paz Desse amor Oh, chinelo Oh, chinelo, velho Simbora Simbora Tô, meluquinha Tô, meluquinha Tô, contigo, hein Tô, mais sanfoneira Quando a noite cair É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me tem sem pai A sombra de um amor Que já brilhou demais É moda demais, menino Você foi pra mim A coisa mais unida Que me aconteceu Nem pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou adeus Amei você Sem truque, sem maldade E fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita mais Eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua Um ar E no brilho de uma pedra falsa Tem valor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era Nas mentiras Nas mentiras Nas palavras Doces Se calor No seu oito É tão feio Na beleza Do seu oito Exponde O coração Vazio O que é Do seu oito O que é Do seu oito E no brilho de uma pedra Do seu oito Do seu oito Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Vira o brilho de uma pedra falsa Tem uma hora que não merecia Eu pensei que era um amor Era de solteria Nas mentiras, nas palavras, pode ser Se calou do seu olho é tão frio Na beleza do seu rosto esconde um coração Um vazio Alô, chinela, velho Ô, Lucas, onde é que eu compro desse violão aí que toca sozinho? Alô, vagão da querência Gente, primeiramente eu quero agradecer aqui ao dono da casa também Olha lá o Cebolinha, Lanchonete Cebolinha, o melhor lanche da cidade, tá bom? Obrigado pela oportunidade, pela confiança Deus te abençoe, Cebolinha, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, tá bom? Em nome da Lanchonete Cebolinha, Paulo Guedes e banda O Luquinha, como sempre, perde o amigo, mas não perde O tempo, menino É nóis, tá bom? Gente, mandar um abraço aqui também pro meu, pro Leozinho Leozinho do Altas Horas Lanche Obrigado aí pela doação Alô, Antônio, maior taxista do sindicato Obrigado pela doação também de uma cesta básica Pessoal da distribuidora Zero Grau Obrigado, Josimar Tamo junto, viu, meu amigo? Obrigado pela parceria Alô, pessoal Alô, Vitória do restaurante Vitória Você que quer uma comida de qualidade, comida caipira Quer uma carne assada com o melhor preço da cidade? Vá lá no restaurante Vitória Tá bom? Manda um abraço aqui também pro pessoal da Disquinho Som Onde o sucesso chega primeiro Essa loja, ela é veterana aqui na cidade, rapaz, ó Uma das primeiras Alô, olha Alô, Charles É o Charles, né? Alô, Charles, supermercado Mendonça Charles Ih, é Charles É Charles Charles, é tudo parecido Charles Um abraço pra você, meu amigo Obrigado aí, tá? Pessoal do 158 também lá Que sempre dá uma oportunidade A gente tá trabalhando junto Um abraço, meu rei Tamo junto Alô, pessoal também lá da Do Bom Jardim Alô, Wellington Meu amigo, meu brother Obrigado aí, hein Pela presença Segura essa mão Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro pra sempre Eu nunca mais te procuro pra sempre Baixa esse, hein, vagão Posso fazer só vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem Até o perfil Ainda ontem Sorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor Que me invade Eu mato esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco Te busco e te caço Ai, vem, meu sonho De noite Eu te vejo Eu te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém foi que mentira Velho a sonhar com a verdade Que a mala mentira Eu ainda ontem Chorei de saudade Eu lembro a carta Sentindo-me perdoa Mas que fazer com esta dor Que me invade Eu mato esse amor Ou me mata O ciúme Chinela velha Beleza, gente A gente só vai fazer Um intervalozinho aqui Tá Dois minutinhos Só pra gente aqui Tá ajeitando O cenário aqui Beleza Deus te abençoe Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Celulares Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem dois kits Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto